Olá meus amigos, boa tarde a todos. Chegamos aqui em Éfeso, na antiga cidade de Éfeso. Uma cidade muito moderna na sua antiguidade, uma grande cidade. E que também aqui podemos lembrar das cartas do apocalipse no qual foi direcionada também uma exortação à igreja aqui de Éfeso. Como também o apóstolo Paulo criou aqui igrejas, inclusive os relatos deles da carta aos Efésios. Vamos aqui saber um pouco mais da história que o nosso guia vai estar contando. Então, continuem nos acompanhando. Estamos em Éfeso, olha só, nas ruínas da cidade de Éfeso. E agora eu vou virar a câmera aqui para que você ouça o que o nosso guia vai dizer. Aqui tem uma grande praça, agora, parecida com a agora de hoje. Tinha portas de Amorque. Aqui eu não ando só, mas a diferença de eles, porque tinha várias níveis. Tinha muralhas na frente, e aqui tem ruínas, são ruínas de banho romano. Tem ruínas de banho romano, também me explicava, tinha mais uma zona normal. Não entrava uma pessoa de exterior, a primeira coisa que tinha que fazer era passar por banho romano. Aqui tem um Odeão, Odeão, como é... Odeão é um pouco como artigo, parecido ao Odeão. E foi construído como um centro cultural artístico. O Odeão foi construído como um Odeão, que foi construído por Arqueólogos, por Políticos da Prefeitura de Áfes de Éfeso antes do início dos trabalhos arqueológicos. Bom pessoal, continuamos então aqui nas ruínas de Éfeso, conforme você pode observar. No passado foi uma grande cidade, cidade romana. Então você vê aqui os pilares ainda da época dos romanos. Existe a parte original ainda da época que nós vamos visitar, inclusive lá no fundo. Você vai ver o mais magnífico que tinha nessa cidade. Ali a biblioteca de Éfeso, tradicional. Vamos mostrar para vocês, claro, vamos mostrar ruínas da biblioteca de Éfeso. Enquanto isso, você pode observar aqui, ó, essas gravuras. E... Por favor, senhor, pode passar. Vamos então seguindo juntos para conhecer passo a passo aqui, essa grande cidade, que foi uma grande cidade no passado. É você andar pelo tempo, andar pela história. Perfeiturismo é isso, é te levar a caminhar pelos passos da humanidade, por onde se fez história no passado. E... Hoje, no presente, nos mostra um exemplo para o nosso futuro. Inclusive, foi endereçada aqui as cartas, uma das cartas da Igreja do Apocalipse aqui nessa cidade. Vamos aqui ouvir um pouco mais, que o guia vai falar sobre relatos. Isso aqui é o teatro, o anfiteatro. Conforme você pode observar, ó, vamos ouvir o que ele tem a relatar sobre o que acontecia aqui nesse lugar. A parte de cima já é uma pedra branca. Foi preservado. Tinha uma orquestra. E tem uma coisa típica que é... Como você diz? Leão. Pata. Corrimão? Pata. Ah, pata. Pata de leão. Ele foi certificado dos teatros, de audio, e feriado do mano. Então, aquela parte superior é material moderno. Ah, sim. Não é uma... Isso aqui é... Original. Moderno. Tinha, mas não conservou. Aham. Eles adicionaram. Sim. O que faltava. O que faltava. O que faltava. Estava coberto. Sim. Estava coberto. Então, era para música, para poesia, para reuniões privadas. Era um centro. Se reuniou. Mas... O teatro, não. Não era. Já tem muito tempo de aula. E aí, eu vou mostrar. Tá. Antes de sair. Tá? Sim. Não tem algo. Tá bom. PP e turismo é isso. Te leva a conhecer ao vivo todos os passos aqui da nossa caravana. Você que tem assistido esses vídeos, assim como esses amigos que aqui estão. Um dia nos conheceram também pela internet, vendo um vídeo, se interessaram e vieram aqui. E hoje estão aqui para andar por esses caminhos tão especiais que nos faz, assim, lembrar da história, do passado, de tudo que aconteceu. Então, continuamos nossa caminhada por Éfeso. Vou dar uma paradinha aqui na nossa transmissão e daqui a pouco eu volto a transmitir. Continue ligado aí, que BPI e turismo te levam muito mais que você pode imaginar. Viagem conosco. Realize, como sempre eu digo, a maior viagem da sua vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.